E aí meu irmão, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo a este vídeo. Este vídeo é um complemento do vídeo anterior sobre o plano de leitura para iniciantes. E se você já assistiu aquele vídeo, eu espero que você já tenha lido os quatro evangelhos e tenha notado aí as suas dúvidas. Você pode estar deixando também as suas dúvidas aqui ou lá no vídeo anterior sobre os evangelhos que nós estaremos respondendo você e quem sabe até mesmo através de uma pergunta sua nós podemos fazer um vídeo, tá bom? Que Deus abençoe e vamos para a segunda etapa para o plano de leitura para iniciantes. Qual é? Se você terminou de ler os evangelhos, você irá iniciar agora o livro de Salmos. O livro de Salmos são cânticos, poemas que talvez você já ouviu alguém falar ou já viu até quadros na casa, às vezes dos avós, de tios, até mesmo na sua casa mesmo sempre tem quadros ou algum material de decoração que tenha ali um salmo, um verso do livro de Salmos que está dentro da Bíblia. E o livro de Salmos é o maior livro dentro da Bíblia. Ele tem 150 cânticos para nós estarmos lendo. São cânticos espirituais, poemas espirituais que foram inspirados por homens de Deus, levitas, poetas do período do Antigo Testamento. E um dos mais conhecidos é o salmista Rei Davi, tá bom? Então, nós vamos estar fazendo a leitura dos Salmos. E qual vai ser a duração da leitura deste livro? Serão 50 dias. Nossa, 50 dias é muito tempo. Esse plano de leitura aqui, como eu disse, é um plano para você aprender mesmo da Palavra de Deus. Não é ter o status de como leu a Bíblia, tá bom? Eu espero que você siga, tá? No finalzinho, se você ficar até o finalzinho do vídeo, eu te dou aí uma dica de como ser um pouquinho mais rápido. Mas não pela questão de leitura rápida, né? Mas sim de aprender a Palavra de Deus. Então, como você vai fazer essa leitura? Você estará lendo três Salmos por dia. Três Salmos por dia. Você estará anotando as suas dúvidas, como lá nos Evangelhos, né? As novidades, coisas que você aprendeu, é muito importante, né? E sublim, né? Também, ou marque versículos que tenham chamado a sua atenção na leitura de cada dia, tá bom? Eu tenho certeza que ele irá te ajudar bastante, né? Nesta etapa, neste compromisso que você está tendo de fazer a leitura da Palavra de Deus. E qual vai ser o desafio final da leitura do livro de Salmos? Você vai estar, né, aí, anotando os Salmos preferidos. O que você mais gostou, aquele que mais chamou a sua atenção, né? E vai escrever o que você aprendeu através dessa leitura, né? Desse plano de leitura do livro de Salmos. E qual vai ser o desafio final, né, da leitura do livro de Salmos? O desafio vai ser você, né, escrever aí no seu caderno, né, ou na sua agenda, quais os Salmos preferidos que você leu, né, que você mais gostou, né, de todos os Salmos que você leu, né? Anote aí aqueles que te chamaram mais atenção, aquilo que você aprendeu através da leitura deste livro tão poderoso. E você que está aqui, né, até no meio deste vídeo, que ainda tem mais uma continuação deste plano, né, eu vou te dar uma dica para ler o livro de Salmos mais rápido, tá? Como vai ser? Se você quer ler ele mais rápido, você estará lendo em 30 dias, lendo 5 capítulos por dia, tá bom? Leia 5 capítulos por dia, né, 5... Leia 5 Salmos por dia, tá bom? Eu tenho certeza que vai estar, né, sendo um pouquinho mais rápido. Mas sempre lembrando, leia com calma, tranquilidade, anotando tudo que você aprender neste livro. Logo após o livro de Salmos, você estará passando para o livro de provérbios, né, o livro de provérbios, né, este livro é um livro da sabedoria. Este livro é um livro, né, que adverte, né, contra os vícios de uma vida sem sabedoria. Um livro que apresenta aí, né, diversos assuntos, né, ensinamentos sobre a sabedoria para uma vida correta, uma vida honesta, né, sobre justiça, equilíbrio, né, ainda mais nos dias de hoje que nós estamos passando, né, pureza, trabalho e muitas outras coisas dentro deste livro de provérbios. E qual vai ser a duração da leitura deste livro? Vai ser 31 dias, 31 dias, né, quase é um mês, né? E como você estará fazendo a leitura deste livro? Estará lendo um capítulo por dia, né, um capítulo do livro de provérbios por dia. Vai fazer da mesma forma, anote, marque versículos, né, que tem chamado a sua atenção na leitura de cada dia e anote as suas dúvidas também, tá? E deixe aqui as suas dúvidas aqui nos comentários deste vídeo. E qual vai ser o desafio final? O desafio final vai ser quais são os seus provérbios preferidos? Quais foram os capítulos, os provérbios que você leu, que mais chamou a sua atenção, que fez você aprender através desta leitura, tá? Anote isso daí. E se você também, deixe aqui nos comentários aquilo que você aprendeu. Eu tenho certeza que muitas pessoas estarão lendo aqui os comentários e vai estar aprendendo e sentindo incentivadas, né, a fazer a leitura deste livro também, ou até mesmo, né, deste plano de leitura. E se você, né, como eu disse, eu estou passando aqui um plano, né, simples, fácil de fazer, mas se você tem mais tempo, você pode estar lendo ele aí em 16 dias, né, se você ler dois capítulos por dia, né, e no último dia você vai estar lendo apenas um capítulo, tá bom? Então, você pode pegar este plano de leitura para iniciantes, né, e ser abençoado. Você finalizando este plano de leitura, né, você estará apto a começar a fazer o plano de leitura da Bíblia completa, tá? E no próximo vídeo eu vou estar aí fazendo, né, trazendo para vocês o plano de leitura da Bíblia completa. Deus abençoe você e se você tem gostado deste vídeo, deixe aqui um like, né, compartilhe este vídeo com mais pessoas, ajude, né, alguém, pegue este plano aí que eu estou passando para você, né, e também leve para outras pessoas, tá? Não guarde somente para você, não, mas chame outras pessoas, façam grupos, né, de leitura da Bíblia Sagrada e tenho certeza que Deus vai te abençoar muito. Deus abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo.